Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Segurados que pedem concessão de benefício no INSS e conseguem revisão, tem direito a receber valores atrasados, olha que beleza pessoal, quando a gente fala do dinheirinho atrasado é muito bom né, só que também quem tá aí do outro lado aí que tá com processo, quem está aguardando revisão sabe o quanto custa né, ficar aguardando esses atrasados, essa grana é uma diferença né, de retroativo que não foi paga por beneficiário né, no caso quando era pra ser feita a concessão e não foi, é devida pelo período de espera tá, pra se obter o benefício, o recebimento dos valores atrasados é uma parte importante da concessão do benefício, porque ele costuma ser um bom dinheiro né, acaba dando aí pra comadre aí fazer a reforma na cozinha, trocar a geladeira, comprar o sofá ou é só pra pagar a conta né, de repente as contas aí o custo de vida alto do jeito que tá né, eu acredito que é mais pra pagar a conta né, porque tá difícil a coisa né, quem fica aguardando aí por exemplo um benefício de incapacidade não pode trabalhar e infelizmente muita gente não tem a quem recorrer e é aluguel atrasado, é gás que acaba, é luz, é água, parece que vem tudo de uma vez né, esses valores são acumulados desde a data que você realizou o seu requerimento né, quer dizer, quando você fez o pedido tá, os valores começam a ser liberados para segurados que recebem aí no caso, aposentadoria, pensão, auxílio doença, benefício de prestação continuada, os depósitos são feitos conforme o final do benefício tá, sem considerar o dígito verificador, bom, após obter o benefício concedido, o primeiro pagamento né, no INSS será realizado no período de 30 a 90 dias e no primeiro pagamento, o novo segurado já vai comparecer né, a agência bancária onde vai estar especificado na carta de concessão né, e para receber esses valores, ele vai ver como foi o cálculo, o valor que tem, a data, a agência, tudo certinho tá, o INSS tem 45 dias para começar a pagar no caso aí um auxílio doença após a aprovação pela perícia né, mas esse prazo ele pode ser estendido por mais 45 dias se o órgão conseguir justificar alguma mudança de data, e você consegue aí esticar também esses prazos? já a revisão né, os atrasados, ele representa uma diferença acumulada entre o valor de uma aposentadoria de uma pensão ou de um auxílio que o segurado deveria estar recebendo, e que de fato não recebeu, o cálculo nesse caso leva em conta o período de até 5 anos ó, frisa bem, 5 anos antes do pedido né, posto na justiça, quem recebe na via administrativa né, o INSS tem mais facilidade de contar com dinheiro na mão mais rapidamente né, pois a bolada cai na conta, cai na conta, em que o segurado recebe o benefício, corrigida pelo INPC, que é usado no reajuste das aposentadorias né, esses valores serão pagos atrasados, depende do método pelo qual o seu pedido foi concedido, se for pela via administrativa nós falamos 45 dias, agora pela via judicial é completamente diferente tá pessoal, no caso do administrativo a concessão, como nós falamos, vem na carta de concessão, você também pode discordar dos valores né, é claro que se você discordar, o INSS vai recalcular tudo, vai ficar mais um tempo aí, parado né, esperando a boa vontade para fazer a liberação desse dinheiro né, você não é obrigado a aceitar, mas se você não aceitar, você vai ter que engolir o tempo e quando o INSS resolver se pagar né, se pagar. os segurados que recebem a concessão do benefício, através de uma revisão, vão receber valores tá, acumulados, esses processos judiciais com relação a esses valores atrasados, essas diferenças elas são pagas de duas maneiras, ou requisição de pequenos valores, ou precatórios tá, requisição de pequenos valores você recebe mais rápido né, elas tem um limite de até 60 salários mínimos, que hoje né, com salário mínimo de 1.412 daria acho que é 84.720 reais né, até esse valor, você recebe em 60 dias, que é o limite de 60 salários mínimos, ultrapassou esse limite de salários, 60 salários mínimos, vai pra precatório, aí é o problema né, são títulos que dependem do governo, fazer uma liberação pra pagar, o governo agora, no começo de janeiro, tava pagando né, teve um estrondo na mídia, divulgação, falando de precatório, tava liberando aí dinheiro de 2022, 2023 sendo pago agora em 2024, quer dizer, precatórios é complicado tá, governo samba pra lá, samba pra cá, parece que não querem pagar o que deve né, quando é você que deve, não tem choro né, tem que chegar e encostar a barriga no balcão lá e pagar, não tem como você reclamar, esses atrasados, eles são calculados, quando a sentença é favorável, o juiz já manda pra cálculo tá, você vai receber uma notificação da justiça, agora tem um probleminha né, bem sério, o INSS pode recorrer, e ele recorre na questão de atrasados, existe uma instância recursal, que geralmente é onde o INSS recorre, ele sabe que tem que pagar os atrasados, mas ele recorre, pode demorar até mais 3 anos pra você receber esses atrasados, olha só que custo que é, agora como nós falamos né, de 60 salários mínimos, o limite pra você receber uma média de 60 dias, se ultrapassar mil reais de 60 salários mínimos, você já passa a receber em precatório, o que muita gente não sabe, é que você pode abrir mão desse excedente de 60 salários mínimos, aí por exemplo, você não vai receber em precatório, você passa a receber em RPVs, você não precisa ficar aguardando anos pra receber, entendeu, então o que ultrapassar 60 salários mínimos, você tem um advogado, você fala ó, eu abro mão, né, eu já falei em outros itens que eu abriria mão dependendo do valor de 5 mil, 6 mil, 7 mil, por quê? Dependendo da situação de cada um, cada um sabe como é que tá a sua situação financeira, já pensou, você podendo pegar 84 mil na mão, por causa de mil reais, você vai esperar mais 2 anos, 3 anos, não tem cabimento né, eu pelo menos numa situação como essa, eu abriria a mão, sem dúvida nenhuma tá, pessoal, nós estamos ouvindo aí falar, eu tô pra confirmar, que o ateste jude né, que é essa concessão de benefício sem perícia né, do auxílio sem perícia, que ia terminar agora em abril, parece que foi prorrogado pra agosto, tá, eu vou ainda confirmar, trazer essa notícia, mas assim que eu tiver a confirmação, eu trago aqui pra vocês, seria bom né, pra quem tá recebendo benefício, poder prorrogar até agosto, né, é uma chance a mais do que ter que passar uma perícia em abril e ter o benefício cessado né, esses benefícios sem perícia, com certeza, mesmo que eles prorroguem, vai chegar o momento em que a pessoa vai ter que passar por uma perícia presencial, isso é sem dúvida nenhuma, nós estamos aí né, com o pente fino já fazendo várias convocações, o INSS entrando em contato, 5 dias úteis, depois que você recebe a convocação, pra você entrar em contato e marcar perícia, se você não fizer isso, o pagamento do seu benefício vai ser suspenso, tá, depois você tem o prazo mais de 60 dias, se você também não entrar em contato, o benefício é cancelado, aí é somente fazendo um novo pedido, passando pela dor de cabeça tudo de novo, é complicado né pessoal, é complicado, INSS é o que eu falo, não é para amadores, meu amigo e minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que a informação tenha sido importante, mais um conhecimento aí, né, eu acredito que tenha sido válido, porque vai ajudar, instruir, mostrar, para muita gente, porque que não recebeu atrasada ainda, porque o INSS recorreu, tá bom, gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, com informações sempre atualizadas, que vão te ajudar a resolver qualquer problema no INSS, fique à vontade para assistir, nossos conteúdos já postados, quantas vezes quiser, tá bom, não paga nada, meu amigo e minha amiga, amantes comigo desde o início do canal, eu agradeço, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, um paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro, a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.